E fala aí galera, beleza? Aqui é o Rio de Janeiro, mais um vídeo de mais um mod fera do canal Fire Level galera, eu vou tá deixando mais uma vez o canal dele na descrição, ajudem ele aí mesmo, porque ele traz cada mod fera que vocês não sabem, então eu trouxe mais um aqui, eu vou tá trazendo uma gameplay aqui, e galera, se vocês querem curtir uma com aquela série, que não deu muito certo, mas eu vou tá continuando, meta de 7 likes, meta de 10 likes, 7 likes pra vocês, eu vou tá continuando essa série aí, beleza? Vamos dar uma gameplay aqui rapidinha, porque esse mod tá fera galera, mal chegou o vídeo deles pra ver galera, é muito fera mesmo, vamos tá jogando aqui com o Goku, botando o maior parceiro do Goku aqui né, eles brigam mais, é isso aí, tá mais que seja dividida, e aqui, eu não sei como boto, já sei, Freeza galera, vamos tá botando o Freeza aqui, e aqui, eu vou tá colocando o céu, boa, o céu normal assim, vamos tá lutando aqui nesse cenário, eu não vou tá deixando o download do mod galera, do jogo, mais o nosso, não é o céu, é o Vegeta ali cara, esse mod tá fera mesmo hein, eu acho que o céu colou dois, eu não vou tá deixando o download do mod, eu vou tá deixando o download do canal, ô, do canal dele aí galera, pra vocês tá indo, se inscrevendo, deixando o like, e comentar lá, porque o cara é muito fera, e não se esqueça de se inscrever também no canal dos meus colegas, e o canal dos meus colegas, e o Thiago, e o nosso canal Arqueiro dos Games, que é eu, e o Joad aí, do canal Kogama Karate, vamos dar logo aqui uma surra no Freeza, e tá verdido, vamos tá tentando acabar com ele aqui, antes do tempo acabar, vamos lá, caiu quem ataque aqui, você não vai se escavar, se escapar, Freeza, boa, combamos ele galera, vamos lá, isso, isso, combaça, vamos lá, boa, conseguimos, cadê o Freeza, cadê o Freeza, levanta Freeza, vamos lá, vamos lá, boa, 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 Ah, maldito Não vai carregar aqui nenhum Vamos lá galera, vamos instalar Vou carregar meu Q aqui ao máximo Nossa, eles vão estar aqui Caraca Vou estar usando esse ataque no Frieza E a Genkidama galera, muito boa Genkidama forte, vamos lá O Frieza não vai sobreviver com esse ataque Ué É o Verdita que está aqui meu, sério Ai droga Será que eu vou conseguir? Nossa, eu me transformei no Super Saiyan Blue Galera, não, está muito fera mesmo Adeus Você não vai escapar dessa nitidão Pra ver, ele ia se transformar no Super Saiyan Blue Mas o melhor ainda ali Boa Aqui Vamos lá, está acabando Com ele aqui Ah droga, o Frieza me pegou por trás Cara Que covardia E agora o Vedita que vai dar O seu final flash Galera, vamos lá Vai lá Vedita Já era Só falta o Frieza Não, o seu ainda está vivo Cara, como assim? Droga Ah, velho Está dois contra um Vai ser muito difícil Droga Ah Ah Não deixa o cara carregar o Ki Mas toma essa Frieza Cara, são dois contra um Não dá Vou acabar com o Frieza aqui Galera, vamos lá Vamos Kaioken ataque Vamos lá Boa Boa Mais uma vez aqui Frieza não pode escapar dessa E a vida do Vedita também já está pouca ali Do meu companheiro Vedita ali Já já vai Preciso ajudar o Vedita Droga Vai demorar pra acabar com eles Galera Vamos Vamos lá Está acabando Droga Esse ataque do Frieza Foi forte Toma Toma Boa Se esquivaram Se esquivaram Se esquivaram não Eu fiz o que se esquivou aqui Eu preciso acabar com ele aqui Pra acabar com o céu Porque eu vejo Caraca Eu queria fazer a fusão Só que Só esperar pra fusão Vai demorar muito Galera Então Está acabando Final flash Final flash aqui Final Esplendedor Em português Em brasileiro Será que eu vou acabar com o Frieza? Boa Só falta o céu Galera É a chance Galera Eu vou Coisa Mochi ao máximo Pra soltar Super Gank Dama Outra vez Pra dar logo Fim no céu O céu O Vedita Que está Puxando pelo Baby O Baby Roubou o corpo Do Vedita Ali Cara Ele se esquivou Só que Não Não O Zé O Kamehameha Sortei errado Caraca Esse O ataque Errado Galera Mas Vamos carregar Nosso Ki Aqui Outra vez Boa Vedita Vedita Acertou nele Cheio Galera E agora É só Soltar Gank Dama Só que Quando Pô Serrar O golpe Agora Vamos lá Puxou Aqui Vamos lá Se eu acertar A Gank Dama Ney Se eu errar Essa Gank Dama Não posso Errar Boa Acertei nele Só que Ele Vai Evidar Ah Você Não É páreo Estou Tranquilo Vou Com Super Série Blue Boa No Cine Meta De 7 Likes Para Eu Estar Continuando A série Eu vou Recomeçar A série De Dar Um Boto Em Caixa Tag T Porque Aquele episódio Saiu um pouco Bugado Então Eu vou Recomeçar A série Então Meta 7 Likes E Conseguimos vencer Conseguimos vencer Muito Tá muito top Esse mod Recomendo vocês Baixarem Muito E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Estão Gostando Não se esqueçam Meta De 7 Likes Amanhã Porque Tá Fazendo A série De Dar Uma Outra Em Caixa E Fui Até O Próximo Vídeo